O Globo Esporte está de volta nesta quarta-feira, dia 9 de outubro, com mais uma reportagem na série Vitórias, em que a gente mostra como o esporte pode ser um enorme aliado na jornada das mulheres com o câncer de mama. A gente já mostrou algumas modalidades diferentes por aqui. E hoje, vamos fazer uma, tem um valor ainda maior para quem mais concluiu nesse período. O esporte, ele não me deixou ficar abaixo, segundo os tipos de animais. No remo, a sincronia é essencial. Só remando juntas, as atletas fazem o barco deslizar pelas áreas. E quanto mais sincronizadas, mais rápidas. A canoa, tá? Ela flui, todo mundo tem que entrar e sair com a pá junto na água, certo? Então a sincronia é o nosso foco principal. Sincronizadas pelo esporte e por uma conexão que não quer acelerar, e sim fazer o tempo ir mais lento e durar mais. 5 anos, 2 anos, 6 anos, 4 anos, 6 anos, 3 anos, 6 meses, 4 anos, 3 meses, 4 anos. Esses são os tempos de cura de cada uma dessas mulheres. 4 anos. É tanta vida para contar. Depois que eu tive um problema lá do câncer de mama, eu comecei a me dedicar mais para a saúde, mais para os pólis. A Giane era corredora amadora, levava uma vida super saudável quando os nódulos apareceram nas mamas. Ela tatou, operou, curou. E agora, 18 anos depois, segue no processo de cura. Não mais com o que eu trabalhei com médios, mas mantendo a prática de atividade física. Viu o pessoal chegando de carnal. Aí eu falei, olha aí, o que eu quero fazer? Foi só chegar. Nossa equipe, ela é o limão do movimento de animadoras rosa do Brasil. Um movimento que começou no mundo. Em 1995, o médico garabense Donald McKenzie começou a estudar o impacto da prática da carnalagem em mulheres sobreviventes do câncer de mama. E comprovou muitos benefícios, como a recuperação dos movimentos dos membros superiores, a diminuição do inchaço pós-cirúrgico e a melhora da autoestima. Hoje, uma federação internacional dessa modalidade de animadoras rosa conta com 310 equipos em 37 países. No Rio Grande do Sul, três cidades trintinhas ativas. A Marilu se montou primeiro de Porto Alegre. Uma vez por semana, elas se reúnem. Um professor ensina a técnica da remada. E a gente vai fazer a posição de empurrar quando fosse um aeroporto. Com o acompanhamento de uma fisioterapeuta, elas fazem exercícios de alongamento, aquecimento. E o principal, tem um movimento juntas. Para ter saúde, para ter empoderamento até, para pertencer a um esporte quando estamos remando, a gente esquece as dores. O nome da equipe é Auate. Tutupi, flor, quesitura e águas caldas. Perfeito para elas, né? Aqui, tudo certo, né? Aqui, tudo certo, né? Aqui, tudo certo, né? Tá maravilhosa. Foi nessa sintonia com a água, pertinho do mar, que a Carmen viveu um dos momentos mais intensos dessa trajetória. Eu disse, eu tenho que enfrentar. Eu tenho dois filhos. Eu fui para dentro da praia, num mirante, e meus filhos cortando os meus cabelos. E aí, depois, nós todos fomos se lavou de mar. Os cabelos voltando a crescer agora, ela segue na água, só que remando. Eu sempre tentei procurar um esporte para fazer com que fosse também mais leve. Eu gostaria de dizer que quando eu penso, eu quero ver com quem se louca. Ser leve ou quem flutua na água. Sempre aqui no senhor. E valorizar sempre todas as vitórias. De todos os dias. Eu venci quando eu fiz a minha última quimioterapia. Eu venci quando eu usei o esporte, né? Pra ficar bem. E quando eu comecei a viver a minha vida normalmente, novamente. Trouxe essas mulheres pra dentro da equipe, pra arremar, pra fazer o esporte. E pra ter saúde. E pra ser feliz. E tudo de bom. Tudo de bom. Eu mesma posso provar? E aproveitar pra convidar mais mulheres a experimentar. Nosso objetivo é que todas as mulheres venham rebar conosco. Eu tô remando aqui pra eu te reconhecendo, Vivi. De onde a gente conhece? O segundo vitórias. Da segunda temporada de vitórias. Desenvolvimento para para dar. Galadinha, ela é apuradíssima, porque no escarme da vida. Seguiu mais forte do que nunca. Usar o esporte pra superar. E manter o esporte pra seguir. Tem que ser todo mundo junto, pra frente. Sempre. Compara, cara. Junto e pra frente. É assim que é a vida. Cheia de mais e mais vitórias. Estamos hoje aqui no Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Rio Grande do Sul Que tem a missão de fiscalizar para que lá na ponta o consumidor tenha prestações de serviço Em todos os setores de excelência Mas o que importa hoje, a missão hoje do Conselho é uma missão diferente É uma missão social, é uma missão humana, muito mais do que humana É uma missão espiritual de transformação, de superação no outubro rosa aqui E o grande destaque é a professora Mariluce Campos Que tem um currículo assim, extremamente forte e transformadora, não é isso professor? Então, exatamente, nós... Desculpa Segura para mim? Então tá Então assim, realmente o nosso currículo, ele é um currículo já apropriado Porque nós estamos assim, lidando com o ambiente, com o bem-estar geral E isso vem até culminar com uma missão, vamos dizer assim Que a vida me trouxe logo após que foi o diagnóstico do câncer de mama Eu sou uma sobrevivente do câncer de mama E fui professora... E isso que significou a vida? Totalmente, totalmente, uma virada de chave, né Então assim, ó, esse momento pós-diagnóstico me trouxe a certeza que nós tínhamos que fazer Que tínhamos que fazer alguma coisa Que eu não poderia deixar que aquele diagnóstico... Era uma tempestade que trazia uma mensagem Exatamente E que eu poderia passar por essa tempestade E melhor ajudar outras mulheres Por meio do esporte Então eu conheci, realmente Durante o meu tratamento Eu conheci um movimento de remadoras rosas do Brasil Que é um movimento bem forte Tem sido noticiado de forma muito intensa Então, inclusive agora, já estou convidando todo mundo para assistir Né, e para... porque vai ser, acho que televisionado Acho que vai Em Brasília, 24, 25, 26 e 27 Nós teremos o segundo festival Dragon Boat Para mulheres sobreviventes do câncer de mama Ele é Latino América em rosa Porque vem equipes do Canadá Do Chile Colômbia, Argentina e o Brasil Então nós estaremos lá representando Porto Alegre Bom, uma tempestade Tu tirasse superação e transformação E hoje quer dividir essa missão e essa mensagem Exatamente Eu quero não só dividir Mas convidar todas as mulheres Que tiveram o diagnóstico de câncer de mama E dizer para elas, né Que não é Que um diagnóstico não é uma sentença de morte Muito pelo contrário Que elas podem se Vamos dizer assim, ó Se ressignificar, né Por meio do esporte E... porque esporte é saúde Como ver uma resiliência Que às vezes está Adormecida, não é isso? Com certeza A resiliência é a nossa palavra, né Nós temos que ser Aliás, todo mundo tem que ser resiliente Nós estamos hoje aqui no Outubro Rosa O melhor caminho para a superação e transformação Mas a prevenção ainda É o mantra, né? Exatamente E nós estamos aqui para mostrar que o diagnóstico precoce Ele salva vidas O diagnóstico precoce Uma mulher que é diagnosticada precocemente Ela tem um índice de chance Uma chance bem maior Mas totalmente Nós teremos depois o doutor Geraldo Que ele vai explicar Já falou, já falou Então, né E realmente A gente sabe Que hoje Dificilmente alguém vai morrer de câncer De mama Desde que Descoberto precocemente As chances De sobreviver É muito grande Então assim, o que acontece com as mulheres Elas têm Elas têm receio De procurar Um O médico Para fazer o exame Porque elas acham E elas têm Elas falam isso Ai, quem procura, acha Isso não é Não é verdade Quem procura, acha Não, realmente quem procura, acha Quem procura, acha A cura Exatamente Acha uma maneira de se curar Então assim Quanto mais precocemente For descoberto o câncer de mama Com certeza Essa mulher Ela não vai morrer De câncer de mama Essa pessoa não vai morrer De câncer de mama E vai servir de exemplo Para outras Com certeza Com certeza Nós estamos no outubro rosa Podemos dizer que O outubro rosa Poderia ser De janeiro a dezembro Mas deve ser Aliás Nós temos que nos pintarmos De rosa De janeiro a dezembro Não só No outubro Claro que o outubro É maravilhoso Porque traz Essa Exatamente 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 Mas assim Um conselho que eu dou Não espere para outubro Para ir no seu médico Vá antes Vá em janeiro Fevereiro Todos os meses É tempo De a gente Cuidar da nossa saúde Professora Mari Lúcia Campos Professora MBA E professora ambiental Uma mensagem Para as mulheres Uma mensagem Para os maridos Uma mensagem Para os esposos Uma mensagem Para os filhos Incentivarem As mães As namoradas As irmãs As filhas As mulheres Na prevenção Então Assim O que eu quero dizer Primeiro A mulher Para a mulher A mulher Ela precisa realmente Se conhecer Porque o corpo Ele dá sinais Então O mínimo De sinal Que aparecer Já procura o médico O corpo fala O corpo fala E a gente sabe Né Disso E para os homens Que são Os nossos parceiros Parceiras Que fiquem ao lado Dessas mulheres Porque elas precisam De mais E a gente tem Uma estatística Muito triste Depois elas vêm mais fortes Exatamente Mas a gente tem Uma estatística Triste Né Que Há um número Muito grande De companheiros Que abandonam As suas Companheiras Desumano Totalmente Mas existe É realidade Né Para as mulheres Diagnosticado Com câncer de mama Então assim O que eu digo A gente precisa ter Essas pessoas Pode ser um remédio E é A família E os amigos Junto da gente Nesse momento É o que a gente Mais precisa E é justamente Nesse grupo De remadoras Rosa Da equipe É o app Dragon Boat De Porto Alegre Mas totalmente A gente se cuida A gente se A gente se preocupa Se ama A gente se abraça A gente chora junto A gente faz tudo junto A gente rema junto Para realmente Nos tornarmos mais fortes O amor se transforma Num remédio Mas o amor É um remédio Né O amor É um remédio Então assim Eu quero dizer Para essas mulheres Que elas não estão sozinhas Que aqui em Porto Alegre Agora Nós temos Uma equipe Para cuidar Exatamente Né Para cuidar Da saúde física E mental Claro que nós temos Os nossos médicos Maravilhosos Que estão ao lado Da gente Né Mas assim Nós também Temos que fazer por nós E o fazer por nós É a gente acordar Às 5, 6 horas da manhã E remar E depois vai trabalhar E depois segue a vida Porque Repito O diagnóstico de câncer De mama Hoje Não é mais sentença de morte Alguns anos atrás A pessoa ia para casa chorar Mas agora não Agora a gente tem Realmente assim Possibilidades N possibilidades De ser feliz E de levar a vida Adiante Fica o recado Boa palestra Obrigado Obrigada Obrigada a todos Estamos hoje aqui No conselho regional Dos representantes comerciais Do estado do Rio Que tem a missão De fiscalizar De cuidar Com que a sociedade Receba em todos os setores Serviços de excelência Performance De atendimento Num mundo Que vem mudando Numa velocidade Exponencial Em todas as suas relações E hoje nós estamos aqui Com o Outubro Rosa E o grande destaque É a terapeuta Annelise Lopes Terapeuta especialista Em gestão de pessoas Neurociência E performance E performance humana Lise Fala um pouco sobre O que tu vai Abordar hoje Os pontos principais Porque o melhor caminho Para a superação É a transformação E junto disso Eu agregaria Um outro valor também Que é a prevenção Pode salvar vidas Exatamente Exatamente A gente sabe Que o processo Da doença Ele não acontece De hoje Para amanhã Ele é um processo Que vem acontecendo Algumas situações Então Quando efetivamente A gente recebe O diagnóstico Tu tem uma caminhada E provavelmente O doutor já falou Sobre essa parte Que é uma ficha Exatamente Então a gente tem Todo o tratamento físico Do corpo físico E aí a gente passa Por uma série de exames A gente passa Pelas Quem A maioria Às vezes precisa Fazer químio Foi meu caso Quimioterapia Radioterapia Um processo Longo Com medicação E a gente sabe Que precisa Passar por aquele momento Tentar passar Da melhor forma possível Olhar para dentro E saber que Nada é por acaso E tudo tem um aprendizado Então passar Da melhor forma possível De forma positiva De forma Que tu tenha fé Em alguma coisa Isso É imprescindível É muito importante Porque tu precisa acreditar O poder da fé Agrega um valor muito grande Agrega um poder muito grande Porque É um tratamento Que tu faz Durante Algum tempo Cada Cada Tipo de câncer Ele tem uma avaliação E conforme O que tu vai fazer É a duração Do tempo E lá no final É que tu vai ter O resultado Se deu certo Ou não Bom A gente tem um período Para percorrer E nesse período A gente tem que Passar da melhor Tentar passar da melhor Forma possível Olhando para dentro Também E vendo o que eu deixei De fazer E que eu preciso Daqui para frente Parece que O câncer Traz uma Mensagem Uma missão De nos conectarmos Com nós mesmos Para poder também Descobrir os remédios Que tem dentro Mais ou menos isso É uma tomada De consciência Que precisa existir Para que nós Possamos nos curar De dentro para fora Porque a parte Da doença em si É feito pela medicina Pela medicina da terra Então O processo Da químio Da rádio A medicação E várias coisas Que precisam ser mudadas Às vezes a gente Precisa olhar Realmente para dentro E ver O que que eu não fiz Por exemplo Uma alimentação saudável Daqui um pouco Eu não me hidratei Como precisava Eu não dormia O suficiente Eu trabalhava muito E não olhava Eu estou dizendo isso Porque todos esses fatores Eu não me perdoei Eu não me perdoei Então a gente está falando De algumas situações Da parte física Mas tem a parte emocional Então o câncer Ele é multifatorial Tem várias situações Então a gente não pode Classificar todo mundo igual Cada situação É uma situação Diferente Desde o físico Do emocional Do químico Do físico Exato Exercício Alimentação Tudo Por isso que se diz Que é um momento Para nós pararmos tudo E nós precisamos Para tudo E precisa transformar Então como dizem A superação Depende da transformação E quando a gente Transforma É porque a gente Buscou o autoconhecimento Não existe Transformação Sem autoconhecimento E não existe Superação Sem transformação E essa conexão Consigo mesmo Parece que ela é É estratégica Para poder ter coragem E força Para fazer as outras Frentes funcionarem Exatamente É um momento Como a gente estava falando Que tu precisa olhar E ver o que Precisa ser transformado E tu te vê Numa situação Que é possível Buscar essa força E coragem Para ultrapassar Esse desafio Porque aí entra A questão da fé E tu acreditar em algo Que te faz levantar Todos os dias E fazer a opção De eu quero viver Eu quero ir em frente O que eu tenho que fazer E ali começa Toda a transformação Daquilo que a gente Não fez durante anos A fio Então a gente transforma O nosso pensamento Nosso sentimento As nossas emoções As nossas ações Em energia E as nossas células Começam a ficar mais saudável E se transformar Dali pra frente Parece que Quando as pessoas Têm um tipo de doença O câncer Por exemplo Quando acorda de manhã Olha no espelho Tem que ler Não temas Exatamente Porque é diário É diário Contínuo e constante 24 horas Porque a gente Tem algo Que faz A gente ter uma rotina E aquilo é igual Todos os dias Então Quando começa o processo De transformação É como se Tu precisasse de algo Te dizendo Olha só Faz diferente Não é assim E leva um tempo Pra gente Realmente mudar Alguma coisa Mas quando muda Muda Porque é preciso Porque vê que é necessário E se Vem muito mais forte Eu por exemplo Sou Uma pessoa bem diferente Depois Do processo Do câncer Mas não porque Ah agora eu tenho Menos cabelo Do que antes Autoestima ela Porque eu escolhi viver Então a partir do momento Que a gente faz Essa escolha Tu transforma Tu tem que transformar Então Tu vem diferente Do que era antes Os paradigmas Se modificam Com toda certeza Bom então Nós estamos aqui O melhor caminho É a superação É a transformação E a prevenção Boa palestra Muito obrigada Hoje No outubro rosa Aqui O melhor caminho Para a superação É a transformação E o grande destaque É a presença Do doutor Geraldo Gomes Da Silveira Médico Ginecologista Oncologia De oncologia Doutor Podemos dizer Seria um exagero Que a prevenção salva A prevenção salva Eu acho que Essa é a grande Mensagem Que a gente pode Deixar Especialmente Nesse mês De outubro Um mês De conscientização Especialmente Do câncer de mama Mas já A gente pode Linkar Uma conscientização Para a saúde Para a prevenção Do câncer De maneira geral E realmente As grandes estratégias As estratégias Vencedoras Que a gente tem Em termos amplos Na população Realmente é Prevenção Então a prevenção Eu acho que é o foco Primordial Primordial É Exatamente Nós estamos no mês No outubro rosa Mas o outubro rosa Deveria ser de janeiro A dezembro Exatamente O ano rosa Exatamente Então Mas que Mas são muito Interessantes Essas campanhas Porque a gente Realmente Percebe Resultado Nessa campanha As pessoas Vêm procurar Fazem exames Então Colocam em dia Os seus Exames de rotina Então É muito importante Essas campanhas De conscientização E o bom seria Que fosse o ano todo Porque Às vezes Num mês só Ou dois meses Mesmo por exemplo De outubro, novembro, dezembro Três meses É Um acúmulo de pessoas Para serem Diagnosticadas Se for o ano todo Facilita o trabalho Dos profissionais Não é isso? É Com certeza Se a gente pudesse Diluir isso Ao longo do ano Até Pela disponibilidade De exames De consultas No sistema de saúde De uma maneira geral Mas É uma oportunidade Que a gente tem também De informar Trazer dados E Maneiras De cuidado De prevenção E também De diagnóstico precoce Que é o segundo ponto Que Quando A gente não consegue Evitar a doença Que pelo menos A gente consiga Que a gente consiga Pelo menos Fazer um diagnóstico precoce Um diagnóstico Da doença Bem inicial E curá-la Ficou aqui com o doutor Geraldo Gomes Médio Geraldo Gomes da Silveira Médico aqui Fala hoje sobre a sua palestra Especificamente Hoje eu especificamente Vou falar sobre O papel do exercício físico Em pacientes oncológicos Isso são dados Recentes A imunidade A imunidade é um dos fatores Hoje se tem Diversos estudos Que mostram Um papel Extremamente importante Do exercício físico Realizado durante O tratamento oncológico Isso é interessante Porque até Algum tempo atrás As recomendações Eram quase o contrário Te afasta É, para um pouquinho Agora faz o tratamento Para depois retomar Então se sabe Há muito tempo Que o exercício Tem um papel Na prevenção do câncer Se usa o exercício Há muito tempo Também Na reabilitação do câncer Mas a novidade é essa É o exercício Durante o tratamento Oncológico Estudos recentes Mostram Só para dar alguns exemplos A fadiga Um dos sintomas Mais comuns Do paciente oncológico O exercício físico Hoje é a intervenção De primeira escolha Superando qualquer medicação Ou qualquer outra Intervenção isoladamente Exercício físico Intervenção de primeira escolha Para o tratamento Da fadiga Neuropatia Associada A alguns tipos De quimioterapia Extremamente importante Uma condição Que debilita Bastante os pacientes E muitas vezes É a razão De ter que diminuir Doses de quimioterapia Prejudicando o efeito Do tratamento Por causa da neuropatia O exercício Tem um efeito Extremamente importante Os pacientes A diminuição Da dose de quimioterapia Em pacientes Que fizeram Determinados exercícios Durante o tratamento Oncológico Ocorreu em menos Da metade dos pacientes Então assim Especificamente Algum tipo de exercício É mais Apropriado Por exemplo Alongamento Aeróbico Anaeróbico Musculação Como é que o senhor Ou simplesmente O exercício Ele por Se só Ele já ajuda Independente Da qualificação Como recomendação Geral Praticar exercício Durante o tratamento Oncológico Qualquer exercício É bom É benéfico Mas existem Exercícios específicos E um programa montado Pensando em todas Essas questões Da fadiga Da neuropatia Do condicionamento físico Da capacidade funcional Então Existem E a musculatura Também para segurar o esqueleto Exatamente Então existem Programas específicos Com determinados exercícios Com Montados Para o paciente Oncológico Mas de maneira geral Praticar exercício É uma boa E por fim Resultados em relação A mortalidade Pelo câncer Hoje em determinados Tumores Quem pratica exercício físico Durante o tratamento Oncológico A taxa de mortalidade Cai em mais de 30% Vamos repetir Que é significativo É extremamente importante Mais de 30% Da redução Da taxa de mortalidade Pela doença Em determinados Tumores Para pacientes Que fazem exercício físico Durante o tratamento Oncológico Em relação a superação Ajuda na parte emocional também? A parte emocional É sempre importante Em relação ao exercício É muito avaliado O chamado bem estar Então é outro Importante papel do exercício É a melhora do bem estar Do paciente oncológico Então melhora a capacidade funcional Melhora condicionamento físico Melhora bem estar